Estou aqui discutindo credibilidade de ninguém, quem sou eu para estar julgando a credibilidade, mas o site Bahia Notícias, não sei por que razão, tem uma certa antipatia à minha pessoa. Sou vítima constante de inverdades do Bahia Notícias, inclusive, inclusive, já foram para a justiça e me pediram desculpa na justiça pelas informações. Então, entre o Bahia Notícias e o vereador Carlos Muniz, eu fico com o vereador Carlos Muniz. É, a sua opinião vai ser um detalhe, a declaração está bem explícita, bem explícita, entendeu? O jornalista vai inventar uma declaração dessa, entendeu, secretário? Secretário João Carlos Bacelotti, eu conversei com o Carlos Muniz há cerca de dois dias, justamente quando começou esse embrólio, que ele começou a tomar um pouco mais de corpo, as reclamações de Carlos Muniz vieram a público. E ele chegou a falar comigo que um dos sonhos dele era ver o senhor fora da secretaria para que o PTN fosse para a oposição. Ele queria perder os vínculos com o governo para que assim atuasse, enquanto... Carlos Muniz disse isso. Carlos Muniz conversou comigo e falou isso. Com a palavra o secretário João Carlos Bacelotti. A Fernando Duarte, a Fernando Duarte, eu tenho o... Eu acredito nas informações de Fernando Duarte. Até hoje, todas as coisas, e muitas mesmo que ferem aos meus interesses políticos, mas Fernando sempre com a maior credibilidade. Mas secretário, a declaração é a mesma, querido amigo. Vamos ver uma coisa. Mas secretário, a declaração é a mesma do Bahia Notícias, secretário. Marão, olha o que Fernando disse. Ele disse isso a Fernando dizendo que era um sonho dele. Agora mudar isso para dizer que o PTN me exigiu isso é uma distância abissal tremenda. Mas aí é questão, diria o outro, de semântica. Ou ele renunciou ou expulsa os vereadores, ou o meu sonho é ver o fora da secretaria. Aí, secretário. A mim, ele nunca disse isso. A mim, ele nunca disse isso. Mas disse é o Fernando Duarte, está aqui confirmando o senhor. Sim, cada um disse o que quer, mas esse não é o pensamento do partido. Não é o pensamento do partido. Secretário. E aí, o vereador, enquanto integrante do partido, ele tem a liberdade em expressar a sua opinião. Mas o partido nunca me colocou essa coisa nesses termos. E vem a cá, eu lhe pergunto aqui, quando o vereador Carlos Muniz votou contra o governo? Quando, agora, o vereador Carlos Muniz é uma grande liderança, é o vereador mais votado da cidade? E no governo de João Henrique, no governo de João Henrique, esse mesmo problema aparecia diariamente. Agora, quando o vereador Carlos Muniz votou contra a orientação do PTN, nunca. O vereador Carlos Muniz é o vereador mais votado da cidade, é um vereador trabalhador, é um vereador atuante. E, em função do seu peso político, é um vereador que expressa as suas opiniões, é um vereador que luta pela melhoria da cidade. E, agora, é um vereador disciplinatíssimo. É um vereador que nunca, nunca, foi de encontro a uma orientação do PTN. Secretário, minutiu, o Fernando quer fazer a colocação e levita em uma posição diga, diga, Fernando. Secretário, apenas para constar que os vereadores Taino, Carolina, Tiago Correia e Kiki Bispo, eles relativizaram as declarações de Muniz e disseram que a situação não está nesse ponto. Porém, as informações que circulam nos bastidores é que os vereadores do PTN tentam ampliar o espaço dentro do governo municipal, dentro do executivo, como acontecia durante a administração do ex-prefeito João Henrique. Existe algum tipo de tensão nessa questão das indicações dos vereadores para funções dentro do executivo ou as demandas apenas comunitárias são as razões para essas insatisfações? Olha, é aumentar a sua participação na administração, na implementação das políticas do projeto que o partido participou. É natural. Que partido não faz isso? Não precisa ter a voracidade de uns dois ou três partidos que passam aqui na minha cabeça, seu nome agora, mas é natural da política, é natural da política que vá se expandindo, que o partido cresça e que o partido exija uma influência no governo que ele ajudou a eleger proporcional ao seu peso. Agora, quanto a questões de indicação de pessoal, não, volta a dizer, Fernando, não tem, inclusive porque, na Secretaria de Educação, as mudanças foram mínimas. A equipe é praticamente a mesma. Secretário, o Levy tem uma colocação para o senhor, fala, Levy. A equipe é praticamente a mesma.